Gabriel entrou na grande área, tem cruzamento, é pro Gerson, passou pelo Gerson, passou pelo Berrinho. Aqui na área, Gerson tirou mal, vem o Ceará de novo, giro! E atira, Arão, Berrinho dispara, tem lançamento na direita, Berrinho bateu pro gol! Bruno Cortes! Informação sobre a escalação do João Lucas hoje, o Rafinha tá sendo poupado. É do jeito que ele sabe, é do jeito que ele gosta, o Fabinho já ficou, olha o cruzamento, Berrinho perdeu! Perde o Rando Berrinho, cara a cara, na jogadaça do Gabriel do Gabigol. Além de ser o artilheiro, ele tem muitas assistências no ano. É do Flamengo, René na reposição, tentativa com o Rodrigo Caio, de cabeça pra marca do pênalti, lá vem o Flamengo, Pablo Mari! Gol! É do Flamengo! Pabllo Mari! Pegou bonito, pegou na veia! É gol do Flamengo em Fortaleza! Samuel Xavier. Puxa pro meio, consegue o cruzamento, toque de cabeça! Não entrou não, não entrou! Conseguiu tirar o João Lucas! Impressionante, o João Lucas salva uma bola que estava entrando! O Fabinho reclama! João Lucas salva o Flamengo! Boa bola pro Paixão, pro Gabigol, cara a cara, Gabriel bateu, perdeu! Defendeu o Diogo Silva, insiste o Flamengo... Gabriel, na entrada da grande área, no mano a mano, Gabriel, pro Berrinho, cruzamento pro Gabigol, cara a cara, bateu pro gol! É do Flamengo! Gabriel Barbosa! É Gabigol! Arquileiro do Flamengo no ano, Gabriel! Tá em jogo! João Lucas, cruzamento na entrada da pequena área! Gol! Marcado impedimento de Thiago Galhardo! Aquela situação que existiu anteriormente, se o assistente tem certeza... O Flamengo vai chegando a 33 pontos, a mesma pontuação do Santos, olha o cruzamento, tentativa de cabeça pro meio! Sobe a bandeira, marcado impedimento, Thiago Alves segundo assistente estava adiantado. Corte do René, de três dedos, faz o lançamento pro Gabigol, chegou! Ficou o cara a cara, levou por cobertura, Gabriel! Gol! Subiu a bandeira! Sobe a bandeira! Pro Gabriel na entrada da grande área, Gabriel bateu pro gol! Olha o Arrascaeta com a sobra, faz o toque pro meio! O Arrascaeta tava livre na esquerda. Entrar no estádio, então é mais ou menos aproximado. Olha a falha do Diogo! Que susto, hein? Quase! Bruno Henrique faz o toque, Arrascaeta na entrada da grande área. Ajeitou, é pro Gabigol, bateu! Pra fora! Chuta pra fora, Gabriel! Tiro de meta pro Ceará. Minense não jogou. E lá vem Flamengo de novo. Esse é Rafinha. Lá vem Flamengo, querendo o terceiro, pra terminar bem o jogo. Arrascaeta de bicicleta! Gol! 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 Boa noite.